TV Sul Esporte, oferecimento Esporte Estância, a maior, a melhor e mais completa loja de esportes da nossa região. 30 anos Esporte Estância e o presente é todo seu. Esporte Estância, o shopping dos esportes. 30 anos transformando clientes em verdadeiros campeões. 30 anos Esporte Estância, duas lojas no centro de Guaxupé. Olá, minha gente do Esporte de Guaxupé e de toda a região. Grande abraço a todos. Estamos iniciando pela TV Sul, mais uma edição do nosso TV Sul Esporte. Hoje é 8 de junho de 2023, quinta-feira. Está aí, feriado, né? Dia de Corpus Christi. Está aí, a gente está firme aqui com o nosso TV Sul Esporte. TV Sul sempre frente a frente com você. Bem, hoje a TV Sul Esporte recebe aqui um desportista, um bandeirante do esporte guaxupiano, o Luiz Henrique Bueno, conhecido aí carinhosamente. Bilu, Bilu, tudo bem? Seja bem-vindo. Fala aí, João Ferpa. Agradecer a oportunidade. No feriadão aí, bravo aí, está falando do esporte, das conquistas que o futsal feminino teve no final de semana lá em São Lourenço. É, só lembrando que nessa quinta-feira, dia de Corpus Christi, dia santo, nós estamos aqui batendo bola com o nosso TV Sul Esporte. E o Bilu vai detalhar a notícia do esporte, da bola pesada, do futebol de campo. Enfim, Bilu, conte para nós aí o jogo do Juju, jogo da Juventude. Guaxupé conseguiu levantar aí o troço que você tem aí nas mãos, né? Aí da Sesmig, é jogo da Juventude. Conte um pouquinho para nós, campeão, fazendo bonito. Fala um pouquinho para nós. João Ferpa é muito satisfatório estar aqui falando de uma conquista para a equipe de futsal masculina depois de 21 anos. Nesses 21 anos atrás, eu fui, eu tenho a medalha que eu joguei, o último campeonato adulto, Guaxupé jogou, eu joguei com o professor Gaúcho. E hoje está comemorando um título inédito, junto com o Gaúcho e junto com essa molecada. Uma geração nova, uma seleção nova, que a gente pegou o desafio aí e está dando certo. Está aqui o fruto do nosso primeiro resultado em três meses, campeão do Juju. Com quatro vitórias, três vitórias, quer dizer, na primeira fase, dois empates e uma derrota. E depois na semifinal, pegando a grande equipe de Alfenas, ganhamos de 4x3 e na grande final ganhamos do time da casa 2x1. É isso pelo masculino, né? Futsal masculino. A nossa produção aí também está colocando aí a imagem, a foto da equipe adulta, masculino, que levantou o troféu de campeão da Juju. Obvio, e também nós temos o feminino, né? Futsal feminino, que disputou o Juju e fez bonito também, chegou na terceira posição. Então, João Fer, para você ver que é muito satisfatório a gente estar falando também do futsal feminino. Em menos de seis meses, o futsal feminino no ano passado foi campeão inédito também do Juju. E esse ano chegando entre os terceiros melhores do sul de Minas. Então ficamos em terceiro lugar do feminino e fomos campeão do futsal masculino. O feminino acabou na primeira fase, quatro vitórias e duas derrotas. E na fase semifinal, perdendo de 3x0 para o time de São Lourenço, muito forte. E a final foi em São Lourenço e passo, antepasso. Saiu campeão ganhando de 2x0 a final. Você vê o nível que está o futsal feminino, batendo de frente com grandes equipes da região do sul de Minas. É, nossa produção também colocando aí a foto, a imagem das meninas, né? Comandadas pelo Bilu, que fizeram bonito aí nos jogos da juventude. Isso é importante para a cidade de Gospé. O futsal, né Bilu, você que está dentro, você que entende, que faz parte da comissão técnica, né? É um dos que comandam aí as equipes masculino e feminino, não adulto. E as categorias de base também. O futsal, Gospé, ele está crescente, ele está em evolução, né Bilu? Isso é importante para a cidade. Ô João Ferro, quando o Murilo fez o convite para mim lá no Polo Esportivo, falou, ó, chegou a tua hora, você vai assumir a seleção de Gospé masculino. E no mesmo momento eu falei para ele, Murilo, posso assumir a seleção? Posso, mas eu quero renovação. Renovação. Uns 3, 4 caras experientes, renovação. E aí muitos, muitos, falou, mas é um time jovem, muitos críticos tive. E eu falei para o Murilo, Murilo, dentro desse ano o Gospé vai ser campeão de um campeonato. Porque a gente tem os grandes jogadores de futsal aqui, masculino e feminino, categoria de base, a gente vai ser campeão. E Deus consagrou a gente com o campeão do Jorju já no primeiro semestre, sendo campeão desse grande campeonato do Jorju aí do Sul de Minas, batendo de frente com oito equipes do Sul de Minas, que estão na IPTV, que a gente pode estar enfrentando, igual o Tico Solorém e a Sofena, e mostrando que com o mesclado que a gente fez, com os mais experientes e com a molecada, deu o resultado e está aí o título. Então tudo é trabalho. Você tem que trabalhar, começar, pé no chão, você sabe que eu sou humilde, sempre pé no chão. Igual eu falei, ganho o Jorju, está aí, vou continuar sendo a mesma pessoa, não vou levantar ego, pé no alto, de jeito nenhum. Vou trabalhar e continuar estudando, fazendo meus cursos que eu estou fazendo, para estar trazendo um resultado bom para a nossa cidade. Ô, Bilu, você entende também que toda essa sabedoria, toda essa inteligência que você tem, a forma de conduzir, de administrar o pessoal, não só o adulto, masculino, feminino, também quanto as categorias de base, você entende que eles se assimilam, eles entendem bem aí o que você quer passar no aprendizado para que eles melhorem ainda mais. João Ferro, para você ter um time, você tem que ter um grupo. Para você ter um grupo, você tem que trazer o grupo para o seu lado. Então você tem que respeitar os seus atletas, respeitar o limite e saber o que você faz dentro de quadra. E a gente vai, é o que eu falo, eu gosto da seleção de gostos de pé, porque você é uma seleção jovem, vai oscilar muito, vai ter que criar casca. E com esses jogos aqui, com esses campeonatos, estão criando muita casa. E está vindo os resultados. A base também, estou lento aperativo com o Sub-7 e o Sub-9. Estreamos semana passada, o Sub-7 ganhou de 10 a 1. O Sub-9 ganhou de 3 a 0. De ontem, terça-feira, estreamos lá de novo, fizemos a segunda rodada do Sub-9, perdeu de 4 a 3. Então você está vendo que nós temos uma geração boa. O Gostos Pé tem jogadores e jogadores muito bons de bolas aqui, no futsal e no futebol de campo. Ô Bilu, e para você desenvolver todo esse trabalho que você faz à frente, do futsal, aqui do Gostos Pé, você tem todo o respaldo, né? Todo o que você necessita, o que você precisa, da divisão municipal e esporte. O pessoal te dá todo apoio. João Ferp, a gente tem que ser grato. Gratidão é a palavra que eu sempre levo. Gratidão ao ex-prefeito Jarbinha, isso aí eu vou falar sempre, foi o que abriu a porta em 2016 para eu começar a mostrar meu trabalho, meu valor. Ser grato ao Murilo, Marcos Boledi, Secretaria de Esporte de Gostos Pé, o professor Gaúcho que acompanha eu em todos os treinos, acompanha nas viagens, o Leiteria, pelo respaldo. A gente tem a estrutura ali e a gente vem e faz o trabalho da gente, entendeu? O Murilo sempre, eu estou pedindo campeonato, está dando, torneio, a gente vai. E está mostrando o trabalho aí, o fruto do trabalho, ele está vindo, os resultados aí. Sem a gente ficar desmerecendo ninguém, o resultado está vindo para a Gostos Pé aí. É, é muito importante essa intensidade do Bilu, né? Ele gosta do que faz, ele está sempre, ele é muito prestativo, né? Sempre apoiando, sempre à frente do esporte, Gostos Pé, principalmente quando se diz, se tratando de futsal. O Bilu tem uma facilidade muito grande, né, para administrar com as criancinhas, né? Então o Bilu merece também aí todo o respaldo, né? E, claro, a gente parabeniza o Bilu por tudo que ele faz, principalmente quando trata-se de tratar crianças femininas, categoria de base, o Bilu faz com muita perfeição. Bem, nós vamos ao nosso intervalo, já voltamos com mais esporte para você. Continue conosco. 30 anos Esporte Estância, e o presente é todo seu. Esporte Estância, o shopping dos esportes. 30 anos transformando clientes em verdadeiros campeões. Esporte Estância, duas lojas no centro de Guaxupé. As melhores construções de nossas vidas devem durar a vida toda. Eu quero um doce lá. Eu quero preparar um café de qualidade. Eu quero uma empresa sólida. Seja qual for o seu projeto, a gente ajuda você a construir com segurança e qualidade. Brita Mil. Brita. Concreto zinado e serviços de engenharia. Produtos de alta qualidade com entrega rápida. Brita Mil. Rodovia Muzambinho-Guaxupé. BR-491. Quilômetro 94. Zona Rural. Brita Mil. Fone 353571-1212. O que o Ano Novo tem? Tem uma janela aberta para infinitas possibilidades. De se superar, se redescobrir. De dar um salto na direção daquele sonho. Afinal, o nosso desafio é abraçar novas oportunidades de recomeçar. O que o Ano Novo tem? Aqui tem compromisso. Aqui tem Unimed. Olá, meus amigos da TV Sul, de Guaxupé e de toda a região. Nós estamos aqui no estúdio da TV para te fazer um convite muito especial. Todos os dias nós estamos rezando a Hora da Misericórdia. Ela começa às 14h45. Você é o nosso convidado especial. Venha participar conosco, não é isso, Marquinhos? Sim, venha participar conosco. Rezar conosco. Estar presente conosco nessa Hora da Misericórdia. Venha em busca da sua graça. Porque Deus quer te levar. Mas eu preciso da gente estar com o coração aberto para poder receber. Estamos aqui esperando por você. É isso mesmo. Venha conosco pela TV Sul, de Guaxupé e pelas redes sociais. Você vai perceber que a misericórdia de Deus é muito importante na nossa vida. Aquele abraço. Vem conosco. Vem conosco. O IPTU que você paga em dia ajuda a prefeitura a cuidar bem de Guaxupé. Pague à vista com 10% de desconto até 10 de maio ou parcelem até 10 vezes sem juros. E agora você também pode pagar via Pix. Acesse o aplicativo do seu banco e use o QR Code impresso no seu carnê de IPTU. É fácil, fácil. Prefeitura de Guaxupé. A gente cuida da nossa cidade. Estamos de volta pela TV Sul com o nosso TV Sul Esporte. TV Sul, frente a frente com você. Bilu, vamos falar um pouquinho agora da taça IPTV. Nós sabemos que a seleção de Guaxupé passou para outra fase, sobre o seu comando, do Gaúcho, os colaboradores, os voluntários que ajudaram, contribuíram muito para essa montagem da equipe. E Guaxupé passou para outra fase. Conta um pouquinho para nós do time que está disputando a taça IPTV. Ó João Ferpa, outro resultado também inédito na minha carreira como treinador, Guaxupé fazia tempo que não passava de fase, da primeira fase para a segunda fase. Parece que fazia tempo que não ganhava dentro de casa também, que foi o que eu fiquei sabendo. A gente quebrou esse histórico. 21 anos, né Bilu? 21 anos foi de Jojo, né? 21 anos sem a seleção de Guaxupé ganhar nenhum título. Nenhum título. Sim. Agora a IPTV parece que fazia uns 3 anos ou 4 anos que não passava de fase, que não ia para a segunda fase e não ganhava dentro de casa. Graças a Deus, igual foi para você, com humildade, pé no chão, seriedade, dedicação. A gente está trazendo os treinos, treinos de alto rendimento, treinos de alto rendimento. Quem quiser acompanhar os treinos lá, dia de terça das 8h às 10h no pós-sportivo, dia de quinta das 6h às 8h30, lá a seleção de Guaxupé, lá no Polivalente, que a gente tem a quadra também. E ao sábado, tem sábado, a gente treina das 14h às 16h, treinamento de alto rendimento. O nosso time da IPTV, João Fer, para o povo público que está assistindo TV Sul, é uma equipe jovem. Equipe jovem. Renovada. Renovada. Com 4 jogadores mais experientes. Giovani, filho Perica, o Danilo, o Jack, goleiro, o Carlinho, o João Neguinho. São esses mais experientes. Com a molecada jovem. Molecada de 16, nós temos 2, 3 moleques de 16 anos, 17, 18 anos, até 20 anos. O filho Valdir, Marquinhos, o Canela, o Thiaguinho, o Vitor Hugo, e assim nós temos o time. E eu vou falar, todo mundo vai escutar aqui e você sabe disso. O time vai oscilar. Moleque Nuno, vai ter oscilação, vai ter falhas, vai cometer erros. Por isso que tem que treinar, jogar, ter jogos, ter campeonato, para eles estão pegando trozamento, criar castro e assim começar a dar resultado. Eu vou falar uma coisa, igual eu falei para o Murilo, trabalho vem com o tempo. A gente vai construindo de degrauzinho em degrauzinho. Daqui a uns dois anos, o Gostepé está disputando uma final de IPTV. É, está aí o futsal, toda a evolução, caminhando, crescendo, gigante na nossa cidade de Gostepé. Bilu, agora vamos saltando do futsal para o futebol de campo. Vai acontecer, nesse final de semana, uma avaliação na cidade de Tambaú. E você vai levar a meninada, como está? Conte um pouquinho para nós. João, outra surpresa também, eu recebi um convite do meu amigo lá de Tambaú, professor. A gente vai estar levando as meninas de 12 a 15 anos para estar fazendo teste para Ferroviária e União Barbarense. Vai ser o teste onde vai estar avaliando as meninas. E a gente tem grandes jogadores, grande potencial aqui para estar fazendo essa avaliação. torcer que para umas tenham uma boa sorte de passar. Isso é uma experiência na vida delas. A nossa produção está colocando a arte dessa avaliação que acontece lá em Tambaú, com o pessoal do Bilu, as categorias de base. Ô Bilu, o futebol de campo, que você também faz com muita perfeição, treinamento também, está acontecendo? Como que está? Olha, João, por causa dessas correrias, desses jogos da IPTV, do Juju, agora começa a fase também, a primeira fase do Juju, sub 15, sub 17, sub 13, sub 20, tudo, masculino e feminino. A gente está, a gente de vez em quadro treino, mas é mais quadra mesmo que a gente está. Só que quando tem uns festival com o Serginho e convida a gente, a gente leva o time feminino. Só que elas têm, a gente vai no seu site também, elas têm uma noção de campo sim. Eu espero, quanto for para você, desejo boa sorte, uma experiência na vida delas, entendeu? E a gente vamos aí, que tiver a oportunidade, a gente vai tentar trazer também, vou conversar depois com o diretor, o Murilo, lá do esporte, para ver se a gente tenta trazer a ferroviária, o Neon Barbarense está fazendo um teste aqui em Guaxupé, aqui também, desse aí, que eu tenho muita amizade com a professora lá, que eu já tive o prazer de jogar contra ela, contra a equipe dela lá em Tambaú. Aí o Bilu tem todo esse carisma com o pessoal. Bilu, é dedicação, é intensidade, é querer fazer, é vontade, e você faz muito bem. Como que o Bilu arruma tempo para trabalhar no futsal, é correria, e também no futebol de campo? Se vira nos 30, como é que é, Bilu? Olha, João Ferro, para Deus dando saúde, a gente faz o que a gente gosta. E eu me sinto muito, tenho muito prazer de estar fazendo o que eu gosto. Igual os outros falam, vai dar um jeito de arrumar uma namorada, brinca até que a gente faça mais. E final de semana eu estou em todos os lugares, eu não tenho final de semana, sábado, domingo viajando, mas porque a gente gosta, semana inteira viajando, dando treino, já já, hoje no feriado a gente vai dar treino também, à noite, preparando a seleção de Guaxupé para a IPTV, e aí a gente gosta. E aí eu falo uma coisa e vou deixar assim, grato a três pessoas, Terente Padro, para dar espaço para mim, quando eu era o time, aos 13, 14 anos, o Padro me deu espaço. O Gaúcho não precisa nem te falar, e uma pessoa que eu sou grato, você sempre. Rodrigo Stamponi de Guita, trabalhei no Sérgio com ele dez anos, o cara abriu espaço para mim, o cara me ensinou tudo o que eu sei hoje, eu devo ao Rodrigo Stamponi. Obrigado, de Guita, pela pessoa que eu sou que está aqui hoje, está conquistando, e você faz parte dessas conquistas. Ô, Bilu, e tudo que acontece com você, você se sente ser uma pessoa realizada? Pô, caramba, tudo é para mim, Deus me ajuda, você se sente realizado? Ô, João Ferpa, graças a Deus, você até te arrepia, que Deus é bom demais na minha vida, é realização, igual, Fábio C, é gostoso de a gente ganhar. É igual, Fábio C, esse título aí, a gente ganha um título hoje, passo amanhã a gente tem que trabalhar, tá ali. Fica para a história dos jogadores, das jogadoras, a gente guarda no coração, eu guardo minha medalhinha lá, guardo no coração, igual para você, não fico falando para ninguém, jogando na cara, eu fui campeão disso, campeão daqui. Porque aquele momento é o momento único, e eu falo para meus jogadores, para minhas jogadoras, eu não preciso provar mais nada para ninguém, eu quero que vocês passem, sentir o gosto dentro do vestiário, compartilhar o vestiário, aquela emoção, aquela vontade, e ser campeão, ter o gosto de ser campeão, quem tem que ganhar é vocês. E eu, professor gaúcho, igual para o professor de guita, muitos professores já teve esse prazer de ganhar, agora quem tem que sentir o gosto de levantar um título, de ver os jogadores evoluindo, é vocês. Ô Bilu, você trabalha aí com o masculino, né, claro, futebol, futsal e o feminino, são iguais ou tem um que é mais fácil, o outro é mais difícil, como que é? Não, João, o masculino já é mais duro. Já pode dar uma cortada, que eles aceitam, agora as meninas têm que ter um modo de falar, conversar, porque isso pode magoar, entendeu? Agora os moleques não, você já conversa, tem hora que não discute, ontem mesmo no jogo, o comercial industrial, teve uma hora que no meio do jogo, você sabe disso, eu, na terça-feira lá, eu discuti com o jogador do meu time, do próprio jogador, que teve um jogador no meu expulso, eu discuti com o meu fixo, mas depois acabou ali, conversando, acabou dando vestiário e conquistamos o título, terça-feira agora, passado. Ô Bilu, e o Falença, né, já aconteceu, né, teve o jogo com o 15, Falença levantando o troféu de campeão do comercial industrial, como você fez muito bem, parabéns a você pelo trabalho que faz também com o Falença, o 15 de novembro, o pessoal aí, né, que estão também à frente do 15 de novembro, e o Bilu levantou o troféu do comercial industrial, Bilu. Mais um título, graças a Deus, no começo do ano vim desacreditado, mas eu vim trabalhando caladinho, igual falei pra você, fazendo meus cursos da Federação Paulista, fazendo os cursos aí com os professores aí, a gente sempre tá procurando adquirir treinamento, chega sempre treino pra mim nos vídeos, que eu tenho aquele Mauro Sandro lá, preparador da Seleção Brasileira, tem muito contato com ele, cara, muita gente boa, nós temos um grupo de treinadores, onde os treinadores mandam treinamento, você tira as suas dúvidas, e veio aí o título, eu tive a oportunidade, o Danilo e a Comissão Técnica me chamou, pra ser treinador, conduziu o time aí com o Linek, John, Maurício Arantes, essa galera, e consagramos campeão invicto, sem perder pra ninguém, foram três empates e seis vitórias no campeonato comercial industrial, então foram dois títulos, menos de um dia, e um terceiro, então final de semana aí, terça-feira, foi abençoado por Deus, sou grato, igual foi pra você, gratidão pra todos que confiam no meu trabalho. Bem, nós vamos ao nosso intervalo, já já voltamos com mais esporte pra você. Max Car Veículos, estacionamento multimarcas, com veículos de procedência, as melhores condições e honestidade no negócio. Max Car Veículos, compra, venda e troca, com o apoio das melhores financeiras. Max Car, sob direção do Luizinho, Avenida Lídia Puntel de Moraes, Jardim Alvorada, em Guaxupé, telefone WhatsApp 35984659567. O Guaxupé Country Club é o clube mais completo da região para seu esporte e lazer. Cross Country, funcional dance, futebol masculino e feminino, hidroginástica, natação adulta e infantil, musculação, pedalinho, tem muito mais. Torne-se um associado junto com toda a sua família. 3551-2195. Siga-nos em nossas redes sociais. Drogaria Santo Antônio é a mais tradicional farmácia de Guaxupé. Perfumaria, fraldas e também farmácia popular. Duas farmácias em Guaxupé para melhor atender. Drogaria Santo Antônio, Rua Pereira do Nascimento 76 e Farmácia Menina da Dona Floriana 1871. Atendimento diferenciado e entrega grátis. É só ligar 3551-1143 e 3551-4185. A Maquione faz diariamente a limpeza e coleta de lixo e coleta seletiva, varrição e roçada de ruas, avenidas, praças e outros serviços para proporcionar segurança e conforto para você e sua família. A Maquione possui uma frota com vários equipamentos, o que facilita o trabalho de sua equipe e permite que percorra toda a cidade com eficiência e pontualidade. Sensualidade. Maquione, cuidando do bem-estar de sua família em Guaxupé. Olá, Guaxupéano e Guaxupéana. Mês de junho é mês de festa. É mês de aniversário de nossa querida Guaxupé. Dia 1º de junho, aniversário de nossa querida cidade. E no próximo dia 10 de junho, aniversário de nossa loja, Agrocautri. Estará completando 4 anos de assistência. Agradecemos a todos vocês, clientes e amigos, por fazerem parte dessa história, por fazerem parte dessa jornada. Estaremos sempre ampliando para melhores atendeiros. Então, parabéns, Guaxupéano. Parabéns, Agrocautri. E parabéns a você, cliente e amigo. Forte abraço a todos. Tamo junto! Para correr ou caminhar, para ler ou estudar, o café é evoluto. Carnaval ou futebol, se tem chuva ou tem sol, o café é evoluto. Para repor a energia, sentimento de alegria em apenas um minuto. O café que dá o tom, para ficar tudo de bom. O café é evoluto. Viva o sabor que é tudo de bom. O café é evoluto. Estamos de volta pela TVSul com o nosso TVSul Esporte. TVSul, frente a frente com você. Bem, gente, vem aí a primeira Copa Regional Master 50. O local aí que vai ser realizado é lá no Guatapará, na comunidade do Guatapará. Equipes, participantes, nós temos Muzambinho, Portal Tequila, Esporte Clube Mojiana, Cabo Verde, Cacondense e Bengala. E atenção, a bola já rola neste sábado agora, dia 10 de junho, com a primeira rodada sábado da tarde. Primeiro jogo, 14h45, Muzambinho e Cabo Verde. Segundo jogo, 16h45, Portal Tequila e Cacondense. Fechando essa primeira rodada, no domingo, dia 11, 9h45, Mojiana e Bengala. O clássico guaspeano lá no Guatapará. Os homenageados é o André Montavão da Silva e o Pedro Moreira. Desejamos toda boa sorte a todos envolvidos e comprometidos com essa primeira Copa Regional Master 50 lá no Guatapará. Bem, gente, está aí o Campeonato Brasileiro da Série B. A bola rola hoje, nesta quinta-feira, com um jogo, jogo único que acontece às 16h, no Heriberto Rios, lá em Santa Catarina. O Criciúma pegando o Juventude. O Criciúma faz uma campanha brilhante e o Juventude vem crescendo aí na competição. Jogão de bola hoje lá em Santa Catarina. Definidos os confrontos da quarta-feira da Copa do Brasil. Nós já falamos, né? Muitos pessoas perguntam como ficou os confrontos. Então ficou o seguinte. América, Mineiro e Corinthians, São Paulo e Palmeiras, Bahia e Grêmio e Flamengo e Atlético Paranaense. Lembrando que América, Mineiro, São Paulo, Bahia e Flamengo fazem o primeiro jogo, jogo de ida, em casa. Enquanto que Corinthians, Palmeiras, Grêmio e Atlético Paranaense fazem o segundo jogo, ou seja, o jogo de decisivo em seus domínios, em sua casa. Está aí a Copa do Brasil na sua quartas de final. Bem, Copa Sul-Americana. A bola rola nesta quinta-feira também, com equipes brasileiras aí jogando. Nós teremos aí Oriente, Petroleiro da Bolívia e Itacoarim do Paraguai. Jogo às 19h, nós temos 19h, São Paulo e Tolima da Colômbia. É o jogo que acontece no Morumbi. 19h, Goiás e Ginásias Grima da Argentina. Também 19h, desta quinta-feira, Danúbio do Uruguai e a equipe do Uruacan da Argentina. 21h, São Lourenço da Argentina e o Palestino do Chile. 23h, né? Independente, Santa Fé da Colômbia contra o Universitário do Peru. E 23h também, César Valerro do Peru e Magalhães do Chile. O Bilu, você é São Paulino? São Paulino roxo. É, e o São Paulo pega hoje, daqui a pouquinho, 19h. O Tolima, time difícil, né, Bilu? Encardido de jogar, mas o São Paulo vai buscar vitória. O São Paulo deu um acertado com o Dorival, né, o João? A gente tem que... Os torcedores que criticam, os torcedores que elogiam. O cara perdeu dois jogos, vai oscilar. Todos os times vão oscilar. Agora o treinador já é ruim. Mas acertou o time, o time tá bem encaixadinho. É ganhar, buscar a classificação. E agora na Copa do Brasil é pedreira, hein? Mas o Palmeiras é freguês. Toda vez São Paulo bate palmeiras. Pode ser qualquer time do Palmeiras não passa, São Paulo. Vamos lá, São Paulo, pra cima do Palmeiras. Bem, agora vamos falando de Libertadores da América. Bochátios, é o tempo do esporte. Nós somos Brasil em Libertadores da América. Libertadores, Libertadores, Libertadores. Bem, nesta quinta-feira, a bola vai rolar também pela Libertadores da América. 19 horas, Metropolitanos da Venezuela e o Independiente de Medellín da Colômbia. Também hoje, nesta quinta-feira, 21 horas no Maracanã. Flamengo e Racing da Argentina, fechando os jogos. 21 horas também, Olímpia do Paraguai e Atlético Nacional da Colômbia. Bilu, Flamengo em ascensão. Flamengo aí evoluindo, né? Crescendo nas mãos do São Paulo. E pega hoje no Maracanã, 21 horas, a equipe Racing da Argentina. É um time enjoado de jogar, né? Mas o Flamengo tem o apoio do torcedor. Você pode ter certeza, média de público do Flamengo, Bilu, em torno de 45 mil torcedores. E o Maracanã, com certeza, vai ajudar os torcedores a empurrar o Flamengo para uma vitória diante do Racing. João, o Flamengo é o Timasso. Ele, Palmeiras, Atlético Mineiro, Fluminense. Eu só fico meio tapaiado que ele... São Paulo é meio louco. Tem hora que ele deixa o Pedro no banco. Não pode deixar o Pedro no banco. Pedro é artilheiro. Não adianta. O artilheiro nato brasileiro que nós temos no momento, camisa nova, é o Pedro. Mas o Flamengo tem tudo para passar aí. O que é você ficar para a outra fase da Libertadores? É, você disse tudo bem. O Flamengo, o São Paulo, às vezes, faz algumas barbaridades na montagem. Quando eu coloco a equipe dentro de campo, a formação, o modelo que eu jogo, o padrão de jogo. Enfim, mas está aí. Tem um elenco grande, um elenco gigantesco, né? Tem bons valores, bons jogadores. A equipe do Flamengo aí, sob os comandos do São Paulo. É claro, como nós falamos, pega o Racing da Argentina. Time aí, é um time complicado. Time que marca muito, pega muito. Mas está aí o Flamengo encarando essa equipe hoje, daqui a pouco, no Maracanã. Bilu, mais uma vez, a gente agradece a sua presença marcante aqui. Todas as vezes que você vem aqui, traz novidades, né? Traz coisas diferentes, principalmente do esporte gospeano. E principalmente envolvendo as categorias básicas no futebol de campo e no futsal, né? A gente te agradece mais uma vez. Fica à vontade para as suas considerações finais. TV Sul Esporte, sempre aberto, com as portas abertas para você. Ô, João Ferro, gratidão primeiro a Deus, né? Que Deus dá saúde para a gente estar aqui, dá vida. Agradeço aí pelo dom. Gratidão para a minha família. Gratidão à família TV Sul por divulgar o esporte gospeano e levar para a região. Ser grato à diretoria de esporte, comissão de esporte lá, ao nosso elenco lá do esporte lá, que dá o respaldo para a gente. Gratidão aos jogadores por trazer e acreditar no trabalho, trazer esse resultado para a nossa cidade, acreditar no nosso trabalho. Está aí a conquista aí. E agradecer também a turma do Falência, os diretores, o Danilo, o Grauber, o Dudu, por confiar no meu trabalho, trazer mais um título na minha carreira, trazer um título para a nossa equipe Falência. E gratidão às minhas atletas também, por mostrar que o futsal feminino de Gospé está crescendo. E aos pais e mães que confiam e todos que confiam no meu trabalho, Deus abençoe. Tenha uma quinta-feira abençoada, que hoje é dia santo. Que Deus abençoe todo nosso dia e nosso final de semana. Que Deus abençoe nós e a TV Sul. Está aí, mais uma vez, obrigado, Guilu. TV Sul Esporte vai ficando por aqui, mais volta amanhã no mesmo horário. Gente, mais uma vez, obrigado pelo seu carinho, sua audiência conosco todos os dias. Fique com Deus, tchau, tchau e até lá. Fiquem agora com o Jornal TV Sul. Tchau, gente. Tchau, tchau, tchau.